Todo o planejamento, toda a logística, ela é montada em função da comissão técnica. Então, a semana, o dia que ele quer treinar de manhã, o dia que ele quer treinar à tarde, a gente vai tomando as providências para que isso realmente se realize. Essas coisas são feitas em conjunto sempre, né? Porque ele pode querer, por exemplo, trabalhar de manhã e eu preciso ter manutenção no campo. De repente, o cara que faz a manutenção do campo, que é o Paulinho, precisa da manhã para colocar um produto. E aí eu converso com ele, ele passa esse treino para a tarde. Uma série C do Brasileiro, a gente tem um... os clubes todos têm que ficar sobre, vamos dizer assim, a orientação da Palas, que é a empresa da CBF, que nos dá os caminhos de hotéis e de passagens. Tem uns hotéis cadastrados, que são cadastrados na Palas e a gente, dentro desses cadastros, a gente pode escolher os hotéis. Ah, você pode escolher um outro hotel? Pode, sim. Mas se a gente escolher um outro hotel, a gente não vai ter os descontos, vamos dizer assim, e aí vai ter que pagar por inteiro a viagem. Então, a preferência das equipes é sempre desses hotéis que têm os acordos com a Palas para poder a gente minimizar o custo da viagem. Por que que não sai de Ribeirão? Por que que tem que pegar um ônibus e ir até São Paulo ou até Campinas? Exatamente por isso. Porque os voos que a Palas passa para a gente, eles saem de Congonhas, de Guarulhos e, eventualmente, de Campinas, e não de Ribeirão. Ribeirão tem um problema. Quer dizer, nós queríamos sair sempre de Ribeirão. Porque os voos, principalmente os voos, os aviões são pequenos. Nós temos muita bagagem para levar, porque quando você sai para essas viagens, você tem que sair com dois dias antes, então, às vezes, você tem que treinar lá. Isso já é uma outra dificuldade, colocar bagagem dentro de um avião desse menor. Então, esse encaixe, às vezes, a gente não consegue. A Palas não consegue, por exemplo. O ideal seria para todo mundo. A gente sair daqui de Ribeirão, faz a viagem e volta para o Ribeirão, seria uma maravilha. É o que a gente gostaria. Eu ajusto sempre um receptivo. Porque a gente precisa ter uma pessoa do local que vai ajustar para a gente a questão da van, para esperar o material, para levar para um treinamento, para levar para o jogo, para comprar um gelo, para comprar água, esse tipo de coisa. Então, a gente sempre ajusta, contrata um receptivo na cidade em que a gente vai jogar. Por exemplo, vamos jogar agora com o Mirassol, que é do estado de São Paulo, pela Série C. Eu estou tratando com uma pessoa lá, uma van, porque ela tem que sair do estádio, do hotel antes, para levar o material para o estádio. Então, você precisa ter essa logística e ajustar com uma pessoa local essa van. Então, assim, a pessoa do receptivo é uma pessoa que está sempre ali pronta para esse tipo de coisa. A gente precisa sempre ter nos estados, nas cidades, pessoas trabalhando nesse sentido, pessoas da cidade. Nós temos um grupo de supervisores, tanto do Campeonato Paulista quanto da Série C do Brasileiro, que a gente se fala, né? Quando eu vou para lá e eu tenho dificuldade de encontrar alguém, eu procuro o time local e ele me orienta. Olha, tem o cara tal, vou te dar o telefone e a gente faz o contato, porque são pessoas já acostumadas a trabalhar com o futebol. É muito difícil a gente conseguir fazer isso com uma antecedência grande. seria o ideal, porque aí todo mundo poderia se planejar e ficaria mais fácil. Então, a gente fica muito assim, né? A CBF vai liberando as rodadas e a gente vai correndo atrás.